Ah, 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 ah Quando André Mendes solto o grave Menina fica esperta Menina fica esperta Ah, 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 ah Vai sentando na piquereta Tu escorrega na piquereta Quando eu mandar Vai sentando na piquereta, tu escorrega na piquereta Quando mandar, quando André Meide solta o gravir Menina fica esperta, menina fica esperta Vai sentando na piquereta, tu desce, tu desce, tu desce Na piquereta, tu desce, tu desce Na piquereta, tu desce, tu desce Bebê Banks, o cara de São Paulo Quando André Meide solto o gravinho Menina, fique esperta Menina, fique esperta Vai sentando na piquereta Tu escorrega na piquereta Quando eu mandar Tu desce, tu desce, tu desce, tu desce Na piquereta, tu desce, tu desce Na piquereta, tu desce, tu desce Quando André Meide solto o gravinho Menina, fique esperta Menina, fique esperta Vai sentando na piquereta Tu desce, tu desce, tu desce Tu desce, na piqueira tu desce, tu desce Na piqueira tu desce, tu desce, na piqueira Bebebe, o cara de São Paulo E aí, Guim SP, tá mais rica que o próprio vírus?